Oi meus amores, boa noite, boa tarde ainda, são 5h40 né, então boa tarde, Deus abençoe, mas boa noite também e bom dia, porque eu não vou saber que horas que você vai ver esse vídeo tá bom minhas lindas, meus lindos, muito obrigado, tô vendo os comentários né, você curtiu o vídeo, compartilhou e se inscreveu no canal e ativou o sininho, porque eu tô vendo que toda vez que eu posto, você está assistindo, sinal que o YouTube fala assim, Linda Maria colocou o vídeo lá, vai lá ver, muito obrigado meus amores por tudo, agora vamos, desde já eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, para que daqui pra frente tudo se realize na sua vida, tá bom minha linda, meu lindo, agora já estou sentindo a sua pergunta daqui, estou sentindo, você quer saber, você quer saber se o seu amor, por que, por que ele tá tão frio, tão assim, você chega perto dele e essa pessoa mantém a distância de você, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, estou sentindo daqui, você quer saber, por que o seu ser amado, sua linda, seu lindo, família LGBT também, aqui é sem preconceito, está distante de você, está distante, está perto, está perto, mas ao mesmo tempo está longe, é isso que você quer saber, por que isso está acontecendo? Primeira, meus amores, essa pessoa, está planejando uma surpresa, por isso que você está assim, com tanta dúvida, eu sinto daqui que você está pensando que ele e ela tem outra, mas não, olha só, a carta da aliança do anel, é uma carta positiva, né, maravilhosa, o símbolo do amor do noivo, da noiva, é surpresa, por isso que ele está assim, te deixando em dúvida, cuidado, meus amores, quando você não tem 100% do que está acontecendo, você tem dúvida, cuidado, não vai fazer coisas que não é para fazer, tá, cuidado, às vezes, a gente pensa tanta coisa, mas não é, é coisa da nossa cabeça, controle esse ciúme e a ansiedade, mais uma, tem muitos aí que ele, é, é, o teu amor está jogando com você aí, ó, né, muitos de vocês aí, o teu amor está jogando, tá, sabe, não levando muito a sério as coisas, mas é tudo um jogo para te deixar nervoso, nervosa, olha que coisa maravilhosa, tá, aqui é relacionamento sério, tá, aqui é só uma brincadeira, brincadeira, que ele e ela quer deixar você nervoso, nervosa, para você não estragar, que ele e ela já te conhecem, para você não estragar essa surpresa, mais uma, amor verdadeiro, amor verdadeiro aqui, teu amor não tem outra pessoa, se é isso, eu estou sentindo daqui, que você pensa que ele e ela tem outra pessoa, não, tá, aqui meus amores, esse seu amor já sabe, que tem um futuro maravilhoso com você, a árvore, tá, para todas as áreas, ele e ela já descobriu, por isso, o relacionamento sério, por isso, a brincadeira, porque quer te surpreender, o jogo com você, quer te surpreender, aqui para muitos, essa pessoa quer fazer um, uma surpresa para você, mas é uma surpresa boa, aí de tanto ele e ela está brincando, jogando com você, né, falando coisas que não é para falar, para te tirar do sério, tá bom, aqui é relacionamento sério, aí essa pessoa quer te fazer uma surpresa, está querendo te deixar nervosa, nervoso, sabe, mas não, olha aqui, está preparando uma grande surpresa para você, se prepara, porque, olha, o negócio vai ser grande, tá, cuidado para não fazer vergonha com tanto ciúme, com tanta ansiedade, o que está acontecendo, o que o meu amor está fazendo, o que não está fazendo, porque essa distância, às vezes quer, às vezes não quer, aqui é um jogo para um relacionamento sério, quer te fazer uma surpresa, tá bom, parabéns, olha que gostoso, meu Deus, é muito bom isso, né, maravilhoso, nossa, amei, gostei demais disso aqui, quer te fazer uma surpresa, eu te surpreender, tá, aqui pode ser um pedido de casamento, um pedido de casamento, tá, uma coisa mais séria, porque é relacionamento sério, né, o anel é uma coisa maravilhosa, uma carta positiva, cuidado com esse ciúme, eu sinto muito ciúme daqui, você está passando uma energia de ciúme forte, cuidado com isso, porque isso, se já está no começo, imagina no relacionamento sério, né, então cuidado, se controla, agora, vamos ver o que os dados também vão falar, por que ele e ela está com essa distância, por que ele e ela, sabe, não está levando as coisas sério, está te deixando com dúvida, por que, o que está acontecendo? Ai, meus amores, olha o que veio aqui, ó, eu vou te mostrar, ó, aliança, aliança saiu aqui de novo, ó, está vendo? A sua aliança, então, teu amor, ó, já sabe o caminho, o caminho é você, tá, você é a cegonha, você é a família que ele e ela pediu pra Deus, vai começar a te surpreender com mensagens amorosas, está planejando uma viagem, pode ser depois do casamento, uma viagem, e aqui não para de pensar nessa surpresa, a lua, não para de pensar na surpresa, saiu, ó, Nossa, saiu tudo certinho aqui, vou mostrar pra vocês, a mesma coisa que saiu nas suas cartas, saiu nos dados, ó, é coisa de Deus Pai Todo-Poderoso isso aqui, ó, aliança, a cegonha, a cegonha também é filhos, tá, a lua, o caminho, os pássaros e o barco, e o navio, tá, então, a mesma coisa que saiu nas suas cartas, saiu nos dados, parabéns, 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 ai, amei isso aqui, né, a espiritualidade tá falando com você aqui, o teu amor te quer muito bem, tá bom, vou mostrar de novo pra você, ó, tá vendo a sua aliança, a cegonha, né, a cegonha é família, cuidadora da família, família aumenta também aqui, tá, filhos, a lua, muito pensativa, pensativa em você, os caminhos, né, os caminhos, ele já sabe qual caminho tem que percorrer, e os pássaros, notícias maravilhosas chegando, a lua, meus amores, é a pessoa com sentimentos e pensamentos, a qualquer, qualquer parada que ele e ela dá, vem você na cabeça, né, então tá planejando aí uma coisa muito maravilhosa, a aliança saiu duas vezes, eu fico muito feliz, ó, aliança, aliança saiu pra você, duas vezes, não é uma coisa maravilhosa? Ai, eu amei isso aqui, parabéns, né, lembrando que o vídeo é coletivo, só com a sua energia me procura, tá bom? Tô aqui, meu trabalho é de segunda, de domingo a domingo, feriado também, das dez e meia até a meia-noite, depois da meia-noite eu não consigo atender mais, meus amores, tô muito cansada, tá? Então tá bom, ó, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, vídeo, consulta particular entre contato, eu não atendo ligações, porque eu não posso só atender uma pessoa, então pelo meu contato, né, no WhatsApp, eu consigo atender mais de umas, umas dez pessoas ao mesmo tempo eu consigo atender, mas em ligação eu só fico com uma pessoa, então eu não atendo ligações, tá bom? Beijo, entra lá no meu WhatsApp, deixa a sua pergunta lá, você tem uma pergunta gratuita em uma carta, tá bom? Tchau, meus amores, fica com Deus, até o próximo vídeo, ainda hoje.